E segunda-feira tem novidade aqui na tela do SBT Interior, uma nova série de cinco reportagens vai mostrar o que mudou na vida de jovens que seguiram o caminho das drogas, da falta de estudo ou que se tornaram mães ainda na adolescência. Veja só um trechinho do que vem por aí na Juventude Perdida. O que pode acontecer na juventude que compromete uma vida inteira pela frente? Ele conheceu a maconha e se apaixonou pela maconha e veio a dependência. E quais as consequências por causa das escolhas feitas ainda na adolescência? Se não tivesse acontecido isso, você poderia estar onde hoje? O que poderia ter acontecido com você? Eu acho que estaria já numa cadeia ou morto, porque eu fiquei maior no começo do ano. Eu vim preso no final, então se eu não vim preso no final do ano, não ia parar, não ia... Porque não tinha medo do perigo, não queria saber de nada. A maternidade que chega muito cedo obriga as jovens a deixar muitos sonhos para trás. A Cláudia Raquel queria ser jogadora de futsal, mas aos 14 anos ela está grávida de três meses. Os objetivos agora são outros e o desafio é grande. Nossa, é muita coisa que vai mudar daqui para frente. Não vai ser só eu, não vou estar pensando só em mim, vou estar pensando longe, né, numa criança. Então eu vou ter só de pensar que eu não vou poder mais sair. É muita responsabilidade. É uma coisa assim que eu não tenho. Na nova série de reportagens do SBT Interior, nós vamos mostrar o que mudou na vida dos nossos personagens por conta das escolhas que fizeram muito cedo, ainda na adolescência. As drogas que levaram ao crime, as meninas que tão cedo se tornaram mães. Quais os caminhos que desviaram muita gente da escola das oportunidades de ter uma vida diferente? Quase todos usam droga, quase todos moram em família não tradicional, ou seja, não moram com pai e mãe. Então há uma separação, ou só pai, ou só mãe, ou avô, quase todos, na verdade, moram na periferia, em bairros recém-criados na cidade. E nesse bairro não tem uma praça, uma quadra de esporte, não tem escola, não tem centro de saúde e mal tem transporte. Essas pessoas não têm oportunidade e elas veem todo mundo com várias coisas. E a partir desse momento eles passam a praticar o tráfico, para sustentar o vício e também para ter dinheiro fácil. Mas será que depois de passar por tantos obstáculos na juventude, é possível recomeçar? Tudo isso você vai ver na série Juventude Perdida, a série que vai mostrar a realidade por trás das estatísticas sobre a vida dos jovens no Brasil. Histórias emocionantes que você acompanha aqui na tela do SBT Interior a partir de segunda-feira, às 11h30 da manhã. Música Música Música